Boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui com vocês e agora muito bem acompanhado com esses dois belos rapazes. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo falando desse desafio, desse eterno desafio, na verdade, que é viver, né? E que especialmente no nosso tempo apresenta algumas características mais marcantes, que a gente chama de crise. Na verdade a crise sempre existiu e sempre existirá, na medida em que a gente vive um mundo contraditório, né? Então uma crise não é própria exatamente do nosso tempo, mas talvez a nossa crise tenha algumas características específicas, porque ela coloca em questão estruturas muito antigas, né? E a gente tem discutido isso nos nossos encontros. Como hoje o tema é a arte, eu vou ler uns pedacinhos de um querido amigo, uma pessoa muito amiga, um homem muito amigo meu, um bigodudo. Um cara muito bigodudo, que vocês devem conhecer, chama Nietzsche. E ele é muito íntimo, muito próximo, mas hoje eu vou ler um trecho dele ao invés de falar no decor. Então olha só que interessante. Antes de ler, eu queria dizer para vocês o seguinte, vamos discutir a arte. Vamos falar, trazer alguns olhares sobre a arte. Mas é comum, quando a gente fala de crise contemporânea, nós falarmos especificamente por área, né? Cada área desenvolvendo os seus desafios. Dizer, por exemplo, que a arte já não está tendo um desenvolvimento, que há um retrocesso, ou que o mundo já perdeu. A conversa sobre o mundo contemporâneo, sobre a crise contemporânea, muitas vezes ela descamba para a negação dos processos criativos que toda crise tem, né? E para a gente voltar para o princípio, para a gente ter realmente uma conversa própria, eu vou trazer uma questão do Nietzsche, que é qual a relação entre a arte e a vida? Ou seja, a arte é própria dos artistas? Todo mundo é artista? Que relação a arte possui com o cotidiano e com a vida? Então tem dois trechos interessantes que eu vou ler para vocês. Um diz assim, Vivemos, graças ao caráter superficial de nosso intelecto, em uma ilusão perpétua. Para viver, necessitamos da arte a cada momento. Nossos olhos nos retém formas. Se nós mesmos educarmos gradualmente este olho, veremos também reinar em nós uma força artística, uma força estética. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a arte nasce da imprecisão da vista. Os nossos olhos não conseguem ver e captar o todo, já que as coisas são múltiplas e móveis. Então ver é configurar, ver é escolher, é delimitar. Então ver é um gesto artístico. A arte nasce do próprio olhar. Se educarmos nossos olhos, nós desenvolveremos não apenas essa capacidade de ver e configurar, mas veremos transbordar em nós uma força estética que para o Nietzsche é a própria da vida. Isso é um ponto. Outro ponto que coloca em questão também toda essa estrutura que a gente tem vivido, essa queda dessa razão, dessa estrutura lógico-causal, que é o nosso pensamento, que a gente vive hoje, eu acredito. E a crítica a isso, que ele vai fazer agora, é uma crítica ao pensamento racional. Então ele diz o seguinte, a expressão adequada de um objeto no sujeito, ou seja, a expressão desta taça na minha percepção de ser que quer conhecer esse objeto, isso é um absurdo. Porque entre duas esferas absolutamente diferentes, como o sujeito e o objeto, não existe causalidade nem exatidão, mas uma relação estética, uma transposição insinuante, uma tradução balbuciante em uma língua totalmente estranha. O que ele quer dizer é que, quando eu olho esse copo, essa taça, eu não olho exatamente essa taça, porque o que eu vejo diz respeito à minha capacidade de ver, aos meus afetos, ao que me incomoda nessa taça, ao que eu quero esconder dela, porque eu não quero esconder. Então, viver é um gesto artístico e estético. Antes de abrir para nossos convidados, eu queria que a gente pensasse nessa questão que eu trouxe inicialmente, que é a possibilidade de recuperarmos a nossa relação estética com a vida, que é alguma coisa que a gente perdeu. Eu acho que a vida é um tema que escapa. Nós falamos do uso da vida, da venda, da troca, mas essa relação imediata entre o ser humano e essa multiplicidade, ela talvez tenha se transformado num jogo de gavetas, de caixas, de encaixes e tal. Enfim. Bom, ao invés de hoje abrirmos para uma discussão teórica sobre a arte, nós vamos trazer duas perspectivas. Ou seja, quem vai falar com vocês agora são dois artistas. São duas pessoas que vivem a arte há muito tempo, não vou falar quanto tempo para não dizer a idade dos rapazes, que isso fica um pouco chato. Mas há muitos anos que eles vivem artisticamente, que tem uma obra, um trabalho. Então, eu vou convidar essas duas pessoas queridíssimas e talentosíssimas para trazer para a gente a perspectiva delas sobre a arte contemporânea, a partir da experiência que cada um deles tem na sua vida e no seu trabalho. Então, vamos iniciar com o Henrique Dias. Como o Jean já apresentou, tem um currículo invejável, é uma pessoa extremamente importante na cultura, na arte brasileira, especialmente para o teatro, e que vai, então, falar para a gente. Contigo mesmo, Kiki. Obrigado pelas belas palavras. Bom, eu sou originalmente ator e me tornei diretor mais ou menos sem querer, quer dizer, querendo, mas sem muita certeza, sim. Sou ator há muito tempo já. Cheguei a fazer faculdade de comunicação, mas não cheguei a me formar. Tive um momento que eu sempre achei curioso, de, aquela época, bem novo, fazendo teatro, fazendo muitas peças, e ao mesmo tempo fazendo a faculdade, e vendo dois mundos muito diferentes, no sentido de que aquele, do que eu discutia, em termos de teoria da informação e estética, e tudo que é relativo à comunicação na faculdade, me alimentava profundamente. E, ao mesmo tempo, a relação com o teatro era muito sedutora, tanto no sentido da ludicidade, da entrega para aquele mundo de criação, como no sentido comunitário também. Qualquer pessoa que começa a fazer teatro jovem tem um aspecto, uma sedução da comunidade, quase que sensual, assim, daquele pertencimento ali e tal. E, como o Juliano falou, é conectado com uma perspectiva de criação, de criação de um mundo, especialmente naquele momento, tinha, sei lá, 16 anos, parece que tudo podia ali, aprendia coisas para poder, mais ainda, criar novos mundos e tal, novas ficções e tal. Essa fricção entre esse estudo da universidade e do teatro, para mim, foi muito rica. Os primeiros trabalhos, especialmente, que eu fiz, tinham alguma coisa de poesia concreta, de pensamento semiótico, que, para mim, era muito inspirador. Eu comecei a dirigir com uma proposição muito mais de estudo, quer dizer, eu juntei vários amigos, também atores, para fazer uma oficina, e depois fizemos uma peça, depois fizemos outra peça. Na terceira peça, eu falei, vamos, que tal se a gente tratasse desse grupo de pessoas como uma companhia de teatro, que parece que já é, parece que já existe, a companhia que agora tem 21 anos, nasceu já existindo, não nasceu como uma plataforma, como uma proposta de possuir uma companhia de teatro, e sim como um jogo de relações, uma rede de relações, que já existia na prática, naquele intercâmbio de informações para a criação de trabalhos. E é uma das coisas mais importantes da minha trajetória, o trabalho em teatro como o estabelecimento de um campo coletivo de indagação sobre o hoje, sobre a gente, sobre os nossos padrões, os nossos vícios, os nossos limites, a nossa geração, o nosso país, a nossa maneira de olhar a vida e tal. e a gente, nesse tempo, a gente desenvolveu muito a questão de como estar juntos através do trabalho, como compartilhar o mesmo espaço, como contribuir um com o outro e com aquele espaço que está estabelecido ali, como conseguir um equilíbrio, aí já estou falando de maneira até mais, quase que mais administrativa, no sentido de como continuar com aquele corpo, companhia de teatro, fora as companhias hierarquizadas, institucionalizadas e tal, ela é um organismo bastante frágil e que, para continuar a existir no tempo, requer uma escuta e uma dedicação, quer dizer, um engajamento muito grande. Nós somos oito atores e diretores e figurinistas e coreógrafos e tal, bastante diferentes e isso foi se comprovando cada vez mais conforme o tempo passava, as diferenças foram aparecendo cada vez mais e aí as crises produziam novas demandas, novas respostas, novas indagações e tal. Mas o que eu sempre achei mais importante é essa ideia de que a gente quer se propor a pensar juntos e não só pensar, mas praticar, então tem toda uma relação do corpo, no espaço, do tempo que você dedica aquilo, do desejo de estar com aquelas pessoas ali, que eu acho tão importante quanto o resultado estético que a gente conquistou através de mais de 20 espetáculos de atras, muito variados, muito diversos e tal. Durante esse tempo, também, naturalmente, como todos os outros membros da companhia, tive vários outros parceiros, a gente sempre falou de uma adultéria positiva, sabe, de uma promiscuidade desejada, no sentido de não é uma companhia fechada e a gente trabalha com várias outras pessoas também, e também no sentido da gente ter outras experiências em outros lugares, tanto no teatro como no cinema, na televisão, em shows, música, em vários tipos de produtos artísticos e de trazer de volta esse conhecimento, de alguma forma, essa experiência, o desejo ou de pensar melhor a experiência que a gente acabou de ter, então a companhia era também um espaço de voltar e de trazer esse material e tal e de continuar trabalhando. Depois de um tempo, alguns desses parceiros se tornaram bastante fortes, inclusive a minha mulher, que é a Mariana Lima, que é atriz, teve o trabalho durante muitos anos no Chato da Vertige aqui em São Paulo e o meu encontro com ela, de certa maneira, produziu uma nova vertente do trabalho. Estou falando isso porque eu queria mostrar um videozinho que tenha a ver com um pouco com o que aconteceu na continuidade dessa parceria, que foi uma... Bom, fazendo curto uma longa história, a gente fez um treinamento em Nova York, uma companhia americana, mas que nasceu em parceria com o diretor japonês e voltamos, quando voltamos fizemos A Paixão do Segundo GH, que é o livro da Clarice Lispector, que foi um solo da Mariana que eu dirigi, foi um trabalho muito feliz, que a gente usou muitas das técnicas que a gente aprendeu em Nova York, basicamente o treinamento de ator do Tadashi Suzuki, esse filho de ator japonês, e a técnica dos viewpoints, uma técnica de improvisação desenvolvida a partir da dança moderna americana. E a partir daí a gente começou a fazer um treinamento no Rio, que durou vários anos, e que foi dado em um coletivo de artistas com quem eu tenho meu próximo projeto, inclusive. esse trabalho não é muito fácil de explicar, mas ele tem a ver com a dança, tem a ver com uma ampliação da percepção em relação ao teatro tradicional, no sentido de espaço, tempo, arquitetura, dinâmica, duração, é uma escuta um pouco mais ampla no sentido pictórico, espacial, temporal, enfim, talvez um trabalho mais performático do que o teatro da representação pressupõe, que é um teatro que pressupõe remeter a uma realidade através da representação, quer dizer, supostamente trazer essa realidade através de uma representação fiel ou hostilizada e tal. Esse aspecto mais performático que dá uma liberdade maior para as formas, para os elementos da linguagem teatral. E, de certa forma, é uma... se a gente ver hoje ainda essa oposição, significa que o teatro foi bem lento no último século, acho que no Brasil especialmente. O teatro tem uma... Ele parece mais lento do que especialmente as artes visuais, a dança, ele fica muito preso a padrões mais ou menos do século XIX, assim e tal. Então, esse trabalho, de certa maneira, ele ajuda a gente a romper um pouco esses padrões mais antigos. Bom, esse trabalho é só um trechinho de um trabalho... Na verdade, vários trechinhos bem caóticos, assim, de um trabalho também bastante caótico, que se chamava Não Olhe Agora, e que foi apresentado em várias cidades na França e no Rio também, em seis cidades na França. Então, esse vídeo, ele tem pedacinhos, inclusive em várias cidades, com elenco mais ou menos cambiante. Então, vamos botar o vídeo, não sei onde estão as pessoas do vídeo. Sim. Isso aí são, como eu disse, em várias cidades. Isso aí é em Paris, no lugar chamado Menagerie de Vert, um espaço pedido alternativo mais histórico lá em Paris. Isso aí é em Marseille. Onde já estava começando a rua, com esses enquadramentos, várias ações misturadas ao público, né? Vários tipos de ações que quebravam um pouco a ideia de público, formavam um pouco mais ativo e tal. Depois partiam para uma parte mais interna do prédio. Nesse caso aí, que é em Strasbourg, a gente não pôde fazer fora porque era muito frio. Esse é em Strasbourg também. Essa é a minha filha, aquela letra. E tinha um foco em ações públicas e privadas. Tinha um certo jogo de paradoxo entre o que é privado e o que é público, detalhes bem domésticos, coisas mais ligadas à exposição pública, à apresentação, a falar com o público. Boa noite, tá só? Desculpe o diá, é que nós estamos aqui nesse transformo para melhor transformar o mundo em um espaço. Merci. Merci. Aqui nós temos um teatro chamado Aferme de Buisson, que é um teatro perto de Paris, numa cidade chamada Nois e Hélites, cujo diretor é meu parceiro, então a gente, ele que produz os trabalhos lá, as apresentações que a gente faz lá. Aí tá bom. E aí eu vou pedir para ele pular para um outro pedacinho, só para falar do final, do final do trabalho, que tem um momento bem barbárie, bem caos, entra uma menina cheia de sangue como se tivesse sido um acidente lá fora e tal, uma parte bem caótica. Enquanto isso, um ator, que é um personagem criado pelo Felipe Rocha, que é um ator, músico e performer, tem a banda Brazov, é um dos músicos do Brazov, ele começa a fazer uma ação bem cotidiana que é se barbear, ele começa a passar um creme de barba no rosto, enquanto o caos vai diminuindo. E aí ele vai continuando a passar o creme de barba pela cabeça, vai continuar a passar pelo corpo, isso demora um pouco, pede para alguém do público passar nas costas, ele tira a roupa e é todo coberto de creme de barbear. Quando estiver pronto, pode botar. E ele desenha depois um coração no peito e vai embora para a rua e convida o público para ir junto com ele. Então ele passa de um monstro, parece um monstro das neves, para uma criatura meio recém-nascida. Como o público viu ele nascendo ali, o público começa a ver o exterior do teatro com um olhar muito diferente, porque ele está olhando pela primeira vez aquilo. Nesse caso aí eu estava fazendo o que o Felipe não pôde fazer, alguns vezes não fazia, era um frio de zero grau, tinha uma equipe com cachaça, chá, toalha atrás da esquina, assim. isso aí na Febre do Guiçom dá no estacionamento, que não era a melhor situação para essa cena. E era muito interessante, porque o público tinha ficado acostumado a um ambiente fechado, assistia a um espetáculo, enfim, principalmente de teatro, e ele passa a olhar para a rua e vê esse personagem como uma espécie de filtro sem parede. Uma espécie de filtro para um olhar inocente, um olhar renovador, assim, em relação a quaisquer hábitos ou ingredientes da cultura. Isso era engraçado, os caras estavam jogando esse jogo de bola, isso não tinha nada a ver com a história, e aí o público passava a olhar para eles como parte do quadro. Esse é um bailarino de Moçambique, trabalhava com uma das nossas passeias que estão enchendo o mundo. Tem um problema de áudio ali, mas é do vídeo mesmo. Está com esse problema. E a gente fez no Rio uma apresentação no Largo da Carioca, na Caixa Cultural, que era a situação ideal para a gente, que é ter uma grande janela voltada para o exterior. Então, o público acompanhava esse personagem, olhava para fora, via o Largo da Carioca todo ocupado, enormemente ocupado, enquanto isso, o personagem sumia para aparecer lá embaixo de novo, e a gente via 30 atores que só faziam esse final, fazendo movimentos marciais numa superfície de mais de 100 metros de distância. Você via aquele formigueiro de pessoas vendendo coisas e passando e tal, com aquele movimento. E dentro do espaço que a plateia estava, tinha esse Goreck, que é uma música bem operística, bem lenta, bem... leve e pesada ao mesmo tempo. Ela é suave, mas ela tem um peso de melodia. E o público que estava lá fora, quer dizer, o povo que estava lá fora, não sabia que era uma performance porque eu não via o público, não sabia que tinha um público. Não conseguia ver o público. Via aquela gente fazendo aqueles movimentos e pôs aquele cara cheio de espuma, de barbear, andando pelo meio da rua, isso era uma coisa bem epifânica. Enfim, na verdade, eu quis colocar esse vídeo só por oposição a essa pequena biografia ligada à companhia, porque esse trabalho com esse coletivo de artistas, que é feito de uma variedade bastante grande de artistas, e é um coletivo de uma geometria variável, quer dizer, ele não tem a estrutura de uma companhia, não tem a administração de uma companhia, é um encontro mais ou menos gratuito, ele está me seduzindo muito exatamente pelo desconhecido, exatamente por como que a gente sai do teatro, ou pelo menos ao formato que o teatro tem hoje, e consegue renovar as nossas ferramentas de olhar para a realidade ou de experienciar a realidade no sentido artístico. Então, um trabalho com artistas plásticos como o Marcos, por exemplo, ou com uma coreógrafa, ou com um balerino, ou com um músico, na leitura da realidade, ele é superimportante para a gente renovar as nossas possibilidades. E é claro que o nosso trabalho como ator, como diretor, no sentido mais estrito da ficção, quer dizer, o know-how da ficção, a técnica da ficção, a técnica da atuação, a técnica da direção, vão sempre nos ajudar. E o nosso próximo projeto, ele tem o extremamente abstrato tema de o outro. Então, a gente está começando a discutir, eu estou superanimado e assustado ao mesmo tempo com isso, porque o outro é qualquer coisa. Vocês agora são o outro, porque eu estou aqui falando, vocês estão olhando, eles são os outros, uma pessoa de uma outra raça, uma pessoa... me lembrei agora de um conto da Clarice Lispecta, que é uma figura que nos acompanhou esse tempo todo no trabalho, em que ela fala, não sei se vocês conhecem, é um conto do Pinto, ela compra um Pinto na feira, aí tem uns vizinhos, ela fala, ela começa falando daqueles vizinhos, daquela família de vizinhos, se eu estivesse diante de um juiz, e ele me perguntasse sobre isso, eu diria, eu não os conheço, assim como eu diria, eu não me conheço, assim como eu diria para o juiz, eu não te conheço, também. Então, essa... a ideia de que o outro pode estar longe, mas que ele pode estar profundamente perto, de que eu possa ser o outro, de fato, muito mais do que achar o outro uma coisa longe, são duas coisas que podem... duas leituras que podem conviver quase que tranquilamente, assim. E o mundo hoje parece que pede muito essa pergunta, porque se as diferenças sempre foram mais ou menos evidentes, agora elas aparecem muito mais, porque a gente vê todas elas ao mesmo tempo, você é só apertar um botão, você vê todas elas, você vê abissalmente, e a tendência nossa é ver o outro pelo clichê, é ver o outro pelo... enfim, é ver o Brasil pelo samba, é ver qualquer coisa pelo clichê, o que é natural, mas se estamos entrando nessa nova era, é que a gente, então, aguce os nossos sentidos para fazer isso melhor. E eu acho que a arte é uma das... Bom, para mim é melhor. Talvez o amor, junto, no mesmo nível, mas acho que uma das melhores maneiras para a gente desapegar dos nossos conceitos adquiridos e ficar livre para o jogo. Posso perguntar? Para o senhor? Uma coisa? Pode, acho que o tempo já tinha acabado. porque você ficou falando, eu fiquei aqui pensando, você acha que tem um caráter provocativo para o público e para o ator essa saída para a rua? Quero dizer, o que acontece quando sai? Porque o teatro tem aquela coisa mágica que por si só já se constrói, você entrar na sala, o clima já vai se fazendo, a luz apaga, então tem todo um ritual que vai te inserindo aos poucos. Quando o teatro vai para a rua ou já nasce na rua, já começa na rua, é muito diferente para a plateia e para o ator. Fala isso um pouco. Como é que é essa experiência? Você falou assim, você vai te inserindo aos poucos. Na verdade, você já estava inserindo, a questão é essa. Você já estava inserindo, então não me venha dizer que vai inserindo aos poucos. Você já estava, a questão é essa. É, mas eu digo assim, você entra no teatro, você paga o ingresso, aí você senta e tal. Aí um sinal, outro sinal. Ali você está andando na rua e dá de cara com os atores. A questão é exatamente o deslocamento. Você tem que ser capaz de deslocar do seu ponto de vista mais rapidamente. Vou dar até um exemplo curioso que é, eu acabei de vir de uma viagem para a Suíça, para Zurich, onde eu dei um curso junto com uma da minha parceira, a Cristina Moura. E fizemos algumas proposições site específico para os alunos que seriam fazer trabalhos em lugares, enfim, não na sala de trabalho e sim em espaços diferentes. E aí uma das alunas que está fazendo mestrado, enfim, já é profissional, a gente falou sobre isso, ela falou, ah, para mim incomoda, porque eu perco exatamente esse lugar confortável de onde eu posso olhar com mais capacidade, com mais calma e tal. E eu até me impressionei, porque eu acho exatamente o oposto. Me parece muito mais interessante eu ter que articular esse elemento diferente do que precisar de um conforto que é o fato de esse lugar ser fixo. Então, eu não quero me relacionar com a arte, eu quero me relacionar com a televisão, sei lá, é um negócio que não me mova. Então, é interessante aí. Claro que cada um pode julgar qual o nível de... Mas eu adorei, adorei. Deixa eu continuar então naquela coisa, que é exatamente isso que você me esclareceu. Aí, o que temos então? Uma provocação interessantíssima, que é já de imediato tirar a zona de conforto. Quero dizer, existe um desconcerto, uma desconstrução da cena teatral e da postura das pessoas que estão no lugar de público. É isso? Isso tem sentido? De certa forma, é como qualquer produto artístico, de alguma maneira, vai produzir a sensação de um mundo diferente daquele que a pessoa vive. Nem que seja por espelhamento. Ele pode até espelhar a vida idêntica que a pessoa vive e por esse processo de perceber ali, dentro daquela obra, alguma coisa que está na sua vida, aquilo já faz um clã-clã, uma coisa que mexe. No caso desse trabalho, o procedimento da estrutura era exatamente esse. A gente, de cara, quebrava o lugar do público que a gente se relacionava com eles, como se os conhecesse há muito tempo, falando coisas, tocando, falando poemas no tubo, enquadrando eles com aquelas molduras, coisas desse tipo. Passava por uma situação mais tradicional, onde eles assistiam no mesmo espaço entre eles, assistiam alguma coisa. aí a contradição era na coisa que eles assistiam, porque o público e o privado se misturavam de uma maneira paradoxal também, arte poética, enfim. E, no final, passavam a ser observadores externos de um mundo onde eles não eram atores, mas que tinham outros atores involuntários, que eram as pessoas que estavam na rua. Então, esse tríptico, de alguma maneira, falava sobre a questão de espaço. Qual é o espaço que é comum, qual é o espaço que é individual, qual é o espaço onde você vê de fora e é protegido, que é um jogo que a gente vive o tempo todo. Aqui, por exemplo, eu estou vendido, porque eu estou aqui, eu tenho que falar, vocês estão olhando, ninguém está disposto. Topamos, aceitamos. O que você acha que o público... Mas é isso. Eu podia sair andando pelo meio do negócio, sentar no colo de alguém. Eu vi um espetáculo agora em Zuri, que tinha um cara negão sensacional da América do Sul, que, cara, botava uma roupa, um chuchu de bailarina, assim, ia subindo na plateia, pisando em cima do negócio, ia subindo em cima das pessoas, assim, mas é uma delícia, porque você ficava meio louco, era um cara bonito, interessante, louco, me tocava um James Brown, assim, sabe? Você não sabe nem o que aquilo quer dizer, mas você já está... querendo botar um cartão no bolso negão, mas me encontra depois. Deixa eu te falar, você acha também que o público, nesse jogo que a gente viu aí na cena, se sente um pouco ator também, porque quem é ator, quem não é ator, as cenas são muito cotidianas que vocês representam, essa mistura entre o palco e o mundo cotidiano, o quanto a gente é ator, o quanto a gente representa, isso também está presente, nesse tipo de interferência, né? É, está presente. Nesse caso, não tem tanto uma provocação no sentido das pessoas se sentirem assim ou delas efetuarem, não tem uma interação no sentido de colocar a pessoa dentro da cena. Nesse começo, é uma coisa quase que um encontro casual, não existe, por exemplo, eu te pego no público e te boto para dentro da cena, você está no foco, sendo visto pelos outros, isso não existia. Mas, naturalmente, eu acho que a quebra dessa noção de eu assisto e você performa já produz essa sensação, mas não era uma coisa tão intencional nesse sentido. E teria nessa busca uma tentativa de rompimento das fronteiras do teatro? Com certeza. É uma expansão, né? Uma expansão, assim. É a experiência da rua sem ser um teatro de rua tradicional, que, de certa maneira, também já tem um espaço definido, quer dizer, ah, já de rua, está claro, então vamos assistir e tal, tem a brincadeira e tal, que é uma coisa incrível, deliciosa e tal, mas é um pouco diferente. Essa coisa um pouco mais performática, ela já quebra de um lugar mais inusitado, diria, assim. E que se aproxima também de artes plásticas, porque tem toda uma visualidade, uma interferência, porque as artes plásticas também trabalham essa coisa performática. as artes todas se encontram hoje de uma certa maneira, não é? É, eu acho até que a história da performance, engraçado, acho que se você pegar a arte da performance como conceito, me parece que ela, historicamente, está mais ligada às artes visuais do que ao teatro. Quando você vê livros de arte plástica que tem performance arts, mas você não tem praticamente nenhum livro de teatro que tem o capítulo de performance arts. Ou happening, né? Ou happening, exatamente. Exatamente. Bom, então vamos passar para o Marcos, depois a gente continua. o Marcos, como também o Jean apresentou, ele tem uma experiência inédita também, inédita, imagina, inédita, o que é inédito hoje em dia? Ele é um artista com um trabalho bastante inovador e que se arrisca nesse processo como também faz o Kik. Então, passando a palavra para o Marcos contar para a gente o que ele anda fazendo aí. Bom, eu vou falar um pouco de como que eu comecei também e da minha formação para até justificar o que vocês vão ver daqui a pouco. É claro que eu sempre comecei a desenhar, pintando, como grande parte dos artistas e fui aumentando o meu repertório a partir de experiências que eu ia fazendo com uma certa inquietação, com uma vontade sempre de estar experimentando coisas. Hoje eu até trouxe algumas imagens que se relacionam até com a performance, com o happening. é claro que a performance no teatro ou a própria performance ela requer o público, né? Você está fazendo alguma coisa para alguém. Nesse caso, eu fiz alguns vídeos ou através de fotografia que eu fiz umas coisas para a Bienal de São Paulo e outras coisas. Mas eu comecei desenhando, pintando, fui fazer a faculdade de arquitetura. A partir dessa experiência da faculdade de arquitetura, onde eu tive aula com a Lígia Papi, que era a minha professora de plástica, que é uma matéria que hoje eu dou aula também no curso de design, o meu universo em relação às artes visuais se expandiu e eu fui incorporando elementos que eu achava pertinentes e que eu gostaria, que eu estava afim de estar incluindo no trabalho. Então, isso fez com que, de certa forma, eu caminhasse contra uma certa corrente de a procura de um estilo, que é o que, geralmente, todo mundo procura no trabalho dos artistas visuais. Mas o mais importante do que a técnica da pintura era o divertimento que eu tinha com o meu próprio olhar e de olhar o mundo ou de criar situações que eu achava excitante ou, vou dizer, prazerosa. De procurar prazer mesmo com o meu olho e descobri que o meu olho é um instrumento de prazer bastante satisfatório. Potente! E, pra isso, eu comecei até que eu acho que eu não precisava construir várias, construir uma pintura ou construir uma escultura. Eu poderia estar combinando visualidades e, a partir dessas visualidades, talvez alguns objetos que eu pudesse fazer combinações e que eu criasse algum sentido. E, geralmente, esse sentido que eu gostaria de criar era exatamente ao contrário do sentido que poderia ser o mais óbvio ou o sentido do clichê. Então, eu sempre gostei, eu acho que eu trouxe algumas e mais. é muito difícil falar sobre artes visuais sem a imagem. Então, eu comecei a usar alguns objetos e trabalhei inicialmente com objetos encontrados. Esse globo era até meu quando eu era pequeno e esse trabalho é de 1992. Eu chamo ele de globo terrestre com peruca. E a técnica é globo terrestre e peruca. ele é um trabalho que eu tenho carinho por ele. Eu escolhi alguns trabalhos que eu acho um pouco significativos e que ilustrem, de certa forma, um percurso. Esse trabalho, ele é, voltando ainda, o globo terrestre, ele é um trabalho que é do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E a outra, aí agora vocês estão vendo, é um buraco de rua que eu fotografo. Eu gosto muito de andar na rua e eu acho que a rua é um lugar, é uma fonte de inspiração, é onde eu estou me divertindo, olhando os trabalhos e eu vou procurando os sinais das coisas. Esse buraco preenchido, além do sentido de ser um buraco preenchido, ele é uma sinalização. Ele está querendo dizer ali existe um buraco. Ali existia um buraco. Ali existia um buraco. No caso aí, é melhor desviar. Mas, são sinalizações que são feitas pelas pessoas que estão ali. Eu acho isso uma coisa solidária, ao mesmo tempo tem uma certa diversão, tem um certo prazer em quem está fazendo aquilo. e ao mesmo tempo parece escultura, parece uma coisa que é um volume, é uma coisa que está no meio da rua. E são coisas muito óbvias. E a cidade onde eu moro, o Rio de Janeiro, eu acho que o país onde eu moro é cheio disso, graças a Deus. Talvez, daqui a pouco não exista mais isso, mas eu acho que vai ter. Eu acho que eu trouxe mais um, exatamente, esse daí, um outro também. Geralmente, eu trabalho muito perto de onde eu vivo. Por um acaso, isso aí são as subidas para a minha casa, que é Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E esses buracos, bastou chover e eu tenho material para trabalho. eu vou passar um outro trabalho. Esse é um trabalho que eu fiz no final dos anos 90. A imagem é um pouco maior, ela está um pouco... tem um zoom aí, mas é uma imagem clássica do Rio de Janeiro com essa frase. E aí eu estou dizendo também que eu estou incluindo, de certa forma, a palavra no trabalho, a palavra como visualidade e também como... como o sentido da palavra. Nesse caso, nessa frase aí, eu tirei a crase, o acento grave do ar. Então, ela ganha muitas interpretações, porque eu só vendo a vista, eu posso ser o indivíduo romântico que só vê a vista, mas eu posso ser o mercenário que só vende a vista. E eu posso estar querendo dizer que o que eu vendo são os meus olhos, o que eu vejo. Ou eu posso estar de bobeira olhando a vista, ou eu posso estar colocando uma venda na vista. Então, essa imagem, esse trabalho foi feito numa época que eu editava uma revista junto com o Chacal, junto com a Li Salomão, com o Raul Mourão, no Rio de Janeiro, chamado O Carioca. E era uma época bastante difícil da cidade. E eu gostei muito de ter feito esse trabalho, porque nessa época eu fiz uma edição grande dessas imagens, e eu vendi ela muito barato. Então, todo mundo tinha que comprar a vista para parcelar. E eu me lembro que nessa época era cafona, não era legal ter uma imagem do Pão de Açúcar em casa. E foi legal ter feito esse trabalho. que eu tenho muito carinho e ele foi muito legal comigo também. Esse daí é um trabalho que eu fiz na Bienal de São Paulo de 2002, onde eu estava... Esse trabalho se chama Morrendo de Rir. Então, acho que tem uma... também tem uma dobra aí no próprio título do trabalho, que é Morrer e Rir. E que, ao mesmo tempo, é essa expressão que é dita pelo mundo afora. Em todas as línguas a gente tem essa expressão Morrer de Rir. E, ao mesmo tempo, eu estava querendo fazer um trabalho que fosse sério, mas que, ao mesmo tempo, fosse uma coisa um pouco mais relaxada. Eu tinha acabado de ver uma Bienal de Veneza que era só uma coisa de auto-penitência, de auto-flagelo, uma coisa... Sofrida. Sofrida. E que eu achava que a gente não estava precisando disso. Então, eu botei uns puffs com rodinha e o que as pessoas estão ouvindo ali são gargalhadas que eu gravei em milhares de festas que eu fui e levei um gravadorzinho e fiquei gravando. e mixei isso. Então, eu queria... Eu tinha a pretensão e acabou o que aconteceu que se estabelecesse uma cumplicidade entre pessoas que não se conheciam e que essas pessoas consequentemente participassem desse trabalho. E foi o que aconteceu. Foi uma enorme satisfação ter feito ele. Enfim, eu acho que eu trouxe... Ah, tem mais um trabalho depois também, que é onde eu trabalho realmente com uma fita adesiva de sinalização onde o código de impedimento é intrínseco, ele está ali para isso. No final, eu comecei... Eu tinha sido convidado para fazer um trabalho no metrô, numa estação no metrô, e eu queria quebrar, de certa forma, o código de sinalização de orientação urbana e comecei a fazer um projeto no metrô, onde essas faixas que sairiam de um plano iriam para outro plano e iriam ganhando espaço. E acabou que, com algumas experiências que eu fiz, eu resolvi cobrir essa sala inteira que é na sua cidade, em Vitória, no Museu Ferroviário. No caso aí, eu ia cobrindo algumas faixas e esse centro, a sala, eu queria fazer um vórtice, uma espiral na parede. Só que eu cheguei e tinha essa coluna no meio, então, qualquer lugar que eu via, existia essa coluna. Então, eu parti da coisa que me incomodava, que era a própria coluna, e ela virou a protagonista. E a partir... E todas essas fitas se dirigiam para ela e ela se expandia e fazia essa coisa maluca de perder o horizonte e de perder realmente o código. Do que é isso? Do que é essa faixa de impedimento? Essas são as imagens que eu trouxe um pouco para ilustrar e para vocês terem, de certa forma, um entendimento do que eu estou falando do meu trabalho. É claro que o fato dessa multiplicidade de linguagem que agora, com o tempo passando e depois de tantos anos, eu e também depois de ter feito algumas publicações, eu consigo ver, de certa forma, uma coerência e uma linha no meu trabalho. Mas, durante muito tempo, eu tive a coragem de não querer ver isso, de não me importar com o estilo. e me sinto muito contente e eu acho que o que eu queria era realmente a liberdade de poder experimentar e fico muito contente de ver que atualmente é isso que tem que ser feito nessa crise que a gente está falando, essa multiplicidade de olhares, essa multiplicidade de caminhos que a gente tem na arte e nessas interseções entre elas. eu vou aproveitar e passar agora também alguns vídeos que eu fiz e eu estou aproveitando até a presença do Kiki para mostrar alguns trabalhos que tangenciam a performance no caso. E você já tangenciou o poema várias vezes, então a palavra e o poema, não só o poema como texto, como aparece no Vendo à Vista, mas o seu trabalho está muito envolvido, está muito próximo do poema também, não é? São poemas visuais, como é que é isso? Eu acho que não são poemas visuais, eu acho que a palavra entra como um elemento também e geralmente ela entra como um, eu acho que ela acrescenta, ela permite a multiplicidade de leitura do trabalho também. Na hora que eu chamo Morrendo de Rir, alguma daquelas coisas eu não estava rindo, eu estava gritando, ou o êxtase era mais importante do que o fato do rir, então a palavra está sempre, eu adoro a palavra, não só com um sentido, mas como graficamente também, como aparece no Eu Só Vendo à Vista. Eu vou pedir para mostrar pequenos pedaços de alguns vídeos, que geralmente os meus vídeos, a câmera está parada, ela está fixa e a ação está acontecendo, então é um pouco o anti-cinema, até porque eu não sei fazer muito bem de outra forma. Pode passar o vídeo. Esse daí é voltando ao assunto, voltando à ordem do objeto, isso é um objeto que eu encontrei em uma feira, que era um radiozinho no formato de televisão, que o próprio som dele era uma rádio e ela só sintonizava a AM, então consequentemente eu peguei um monte de programa de igrejas evangélicas e eu ia passando assim, ia passando várias situações. Um pouco de humilhação ou sofrimento foi quando eu olhei entre as duas pistas, alguém se aproximou de mim e falou olha, eu não te conheço, eu não sei o que está te passando pela sua cabeça agora, mas eu percebo que você não está bem. e se pela força do teu braço você não venceu essa luta que você está travando, dá uma oportunidade para Deus fazer algo na sua vida. Vem comigo. Chegando lá, foi uma coisa muito, muito... E aí eu vou passando porque eu acho que não era o caso de fazer nenhuma pesquisa. Vou passar um... Aí esse vídeo foi acontecer, esse daí é um objeto encontrado, o famoso Red Maid, que o Marcel Duchamp falou desde o início do século passado. Então, ele é um rádio que tem aí no caso uma forma de televisão e eu queria que essa boca fosse de volta para a televisão. Entendeu? No caso. Então, esse vídeo eu sempre gosto de passar ele em realmente monitores. Você perguntou. Eu vou pedir para passar um próximo vídeo agora que são dois vídeos que eu fiz inspirados no carnaval. Então, eu fui numa loja também, tem sempre a ver também com objetos encontrados. E esse vídeo, ele tem uma certa homenagem, ele não tem título, mas isso é uma pequena bengalazinha que tem uma buzininha na ponta e tem uma caveira. é uma maneira de falar da morte de uma maneira um pouco mais lúdica, mais engraçada. E é claro que é esse vídeo. Ele foi... É uma homenagem ao trabalho do Robert Malpotop, que é a última foto dele quando ele estava morrendo de AIDS nos anos 80. Tem um outro vídeo da mesma série. Esses vídeos todos eu fiz numa tarde em casa. Que eu botei em fundo preto junto com um amigo meu e fiz algumas performances sendo que esse daí ele nem sabia o que eu ia fazer. Esse próximo aí. Eu comprei uma máscara de carnaval. Sempre, você já deve ter notado que o riso e essa fronteira entre o riso, entre a tragédia e a comédia está sempre presente no meu trabalho. Então, eu comprei uma máscara de riso que é bastante... Ela é hilária. Vocês vão ver. A máscara em si porque são muitos dentes. Então, eu fico olhando fixamente para o espectador. Ela é uma máscara de látex e eu como antes. Esse vídeo teve... A recepção desse vídeo que eu achava que era uma coisa brasileira a partir de uma máscara de carnaval, de uma meia máscara de carnaval. Ele teve uma recepção internacional enorme. Eu passei esse vídeo no museu em Tóquio, no metrô de Tóquio que eu ficava passando isso. Na Alemanha, ele foi capa do jornal Die Welt. Na Inglaterra, onde ele está sendo passado agora, ele foi capa do caderno de cultura do The Guardian. Ele passou em Nova York, ele passou na Itália e ele parece que vai continuar passando por aí. E ele é um vídeo sem som, ele é só imagem. E o último vídeo é um vídeo que eu fiz também de novo em homenagem... Não sei se é homenagem, mas eu acho que é a minha vivência como morador da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem a natureza e a coisa urbana grande muito ligada. Eu fiz uma série de fotografias e vídeos que eu chamo de acordos, que é onde essa coisa orgânica se mistura com a cidade e como que a gente reage a isso. eu chamo esse vídeo de árvore que caminha, que é o nome dado, o nome vulgar para essa árvore que vai aparecer. Esse percurso que vai aparecer agora é entre a central do Brasil, a estação de trem que traz todos os trabalhadores do subúrbio que vão trabalhar no centro da cidade e eles passam dentro desse parque. E vocês vão ver agora o que que acontece. na realidade o vídeo vai passando com uma música e eu desacelero a música e a imagem no momento que alguém para e acaricia ou arranca um pedacinho gota. E aí Vamos lá. Bom, é isso aí. O vídeo é esse. Esse vídeo não tem... Eu acho que é mais poético do que a inclusão do humor no trabalho. O humor realmente é bastante importante para o meu trabalho, mas a poesia está sempre por ali também. Então é isso que eu tenho para dizer. E está aí. Bom, eu estou aqui querendo falar um montão de coisas, mas eu preciso dizer algumas. Não, é que a gente convive com algumas análises sobre a arte contemporânea, não exatamente sobre a arte contemporânea, mas sobre o mundo contemporâneo, considerando, por exemplo, o excesso de técnica, o excesso de tecnologia, o excesso de mecanismos entre o ser humano e a vida, e que tornariam o ser humano, para alguns autores, pouco espiritualizado, ou pouco próximo do que seria o ser, ou do que seria a essência humana. Então a discussão é... O homem contemporâneo se afasta dessa dimensão, e por isso a arte perderia e perderá cada vez mais o sentido, ou estaríamos vivendo, na verdade, um deslocamento desse espaço artístico. Então se a gente pensa, por exemplo, há 100 anos atrás, nós teríamos um teatro configurado dentro do espaço específico do teatro, as artes plásticas especificamente, dentro das artes plásticas, até mais que 100 anos, não é, Marcio? Porque eu acho que o Duchamp tem... Vamos colocar 150, pelo menos. É, não. O Duchamp é quase 100 anos. 100 anos. Então de 100 anos para cá, essas transformações se aceleram. Mas eu não estou falando nem do domínio da arte especificamente. Mas o processo de transformação do mundo e a relação do ser humano com o poético, com a arte, com a função da arte para a vida, essa seria uma questão. E vendo vocês dois falando, o teatro abrindo suas possibilidades, e você mostrando, por exemplo, esse último vídeo, já que ele está tão recente na memória, existe um gesto cotidiano que são as pessoas passando. E num determinado momento, alguém toca aquele pedaço de árvore, aquela coisa, aquela barba daquela árvore ali. E é extremamente intenso esse gesto. A pergunta seria, que eu queria fazer para vocês, nós estaríamos vivendo um deslocamento desse poético? Como é que a gente encontra essa dimensão? Será que existe um espaço para a arte separado? Eu responderia, na minha perspectiva, que não. Que essa separação, ela faz parte, os lugares específicos da arte, talvez elas façam parte de um mundo segmentado também, um mundo fragmentado. Hoje a gente vê essa junção, que a princípio é caótica e estranha, e aí você vai numa exposição de artes plásticas e diz, mas é isso? O que você espera encontrar lá? Eu vejo... Ah, mas isso eu também faria. Ah, então porque eu também faria, não presta? Então eu não presto? Porque eu posso fazer isso que não tem valor? Então eu acho que tem uma questão interessante sobre arte, que não diz respeito não só ao domínio da arte, do teatro especificamente, da pintura, das artes plásticas ou da poesia, mas que dizem respeito à retomada da relação do ser humano com a arte. Será que a arte já foi de todo mundo e depois ela passou a ser dos artistas? Será que essas experiências não nos mostram que existe um olhar específico? O olhar específico, não. Como eu disse no texto do Nietzsche antes, o olhar desse ser humano e desse, numa situação cotidiana, tornam isso arte? É o olhar deles que faz aquilo ser arte? É o nosso olhar que transforma aquilo em arte? Ou exatamente onde essa arte existiria? Não quero que ninguém responda, porque isso não tem resposta. Essa é a eterna pergunta. Responder isso não teria graça nenhuma. Mas a questão, então, que eu queria que a gente falasse seria isso. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, dessa dissolução que parece que existe das fronteiras da arte atualmente. Eu acho que essa multiplicidade de informações e possibilidades que a gente tem. Realmente, eu não me vejo não, sabe, isolado, trabalhando sozinho no meu ateliê. Então, essa parte, essa coisa, essa observação, esse sair na rua, essa quantidade de informação que a gente tem, não sei se eu estou te respondendo. Você faz arte para quê? Vamos fazer uma outra pergunta. Por que você faz isso? Por que você tem vício nessas coisas? Porque, pelo jeito, você tem vício, vive, se ama, que eu acho que é o mais bacana. Eu acho que eu sou viciado. Então, mas por que você faz isso? Você quer atingir alguma coisa com as pessoas? Não, eu acho que eu tenho um compromisso social também. Eu acho que eu quero... Não vou nem falar compromisso social. Eu tenho necessidade de interlocução. Então, muitas vezes, eu já ouvi alguns acadêmicos falando que arte não tem nada a ver com comunicação. Mas não existe. O artista que não queira se comunicar. Então, eu acho que existe, sim. Eu acho que o fato de ter uma reverberação, de ter um retorno do que é feito, isso me faz ver o que eu vejo de outra forma. E eu sou atingido pelo que eu mostro, de como que isso volta para mim e de como que isso acontece para todo mundo também. Então, é... Isso me faz estar no mundo. E para você, Kiki? Para que... Por que você faz teatro? Quero dizer, hoje, agora, não na tua história. O que te instiga? O que você espera? Para que serve a arte para você? Estou fazendo desistir. Eu acho que não estou tão sério. Não, eu sinto, assim, toda vez que eu vejo alguma coisa em arte que mexa comigo de alguma forma, isso me lembra que aquele espaço é um espaço muito especial. Porque eu fico lá com as minhas caraminholas e tal, fixando umas coisas, tentando sobreviver, tentando ser alguém, né? Tentando... E aí eu vejo um negócio ali que produz uma espécie de outro sentido, que me desloca de uma tal maneira e que me deixa atraído para a vida, de alguma maneira. Em alguns momentos isso é tão especial, é tão forte, eu preciso tanto daquilo para viver e não sobreviver. Não me sentir medíocremente eu mesmo, assim, ficar naquele lugar ali, que fica se justificando com justificativas que são inteiramente pequenas, medíocres, bobas e tal. Aquele troço me aponta para uma coisa muito maior e, assim, isso me dá um prazer, isso me dá vontade de fazer também. Aí eu me vejo como uma criatura em processo, desejando, e pouco importa onde vai dar e tal, porque a coisa em si já é interessante, entendeu? Fazer aquilo, ver aquilo, pensar sobre aquilo e tal. Isso me faz pensar realmente uma coisa que eu... Que além de ser um produtor de imagem ou de coisa, eu sou um espectador. Não só de imagem, mas de texto, de cinema, de teatro. Então, essa coisa que a gente vive atualmente é muito importante. Então, essa coisa dessa emoção de você ver uma outra pessoa fazendo alguma coisa. E eu acho que não existe nenhum artista que pode dar conta de tudo. Então, cada um está olhando para uma coisa. E essa junção de todo mundo fazendo a coisa é que faz a coisa andar. Ou ser mais espiritual, se for o caso, ou ser mais divertido, ou ser mais... Ou deixar de ter, simplesmente, a sensação da sobrevivência, mas de viver mesmo. E tem um negócio que eu sinto, assim, que é... Outro dia alguém estava contando uma história da mãe, que estava fazendo um curso de memória, ou de uma coisa assim. E a minha mãe, minha mãe tem 82 anos já, e também fez um curso de memória outro dia e tal. E aí, ela está falando da coisa dos circuitos neuroniais, né? Que eles vão ficando cada vez mais os mesmos. Você vai cada vez mais fixando a vida em todos os sentidos, né? Motoramente, mentalmente, os valores. Vai fixando, fixando. Vai fixando, fixando. Padronizando. E aí, o significado de envelhecer, no mau sentido, é claro, seria esse. Quer dizer, você fixa tanto, fixa tanto, que você não é mais capaz, sequer, neuronalmente, de olhar qualquer coisa de outra maneira. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, de certa maneira, tem que exercitar. E a arte faz isso. A arte produz o paradoxo, produz a surpresa, produz o inusitado. Isso que a gente estava rindo aqui com o Marcos. O fato de rir é porque você está vivo, né? Você olha para aquilo e fala, ah, tudo pode ser de um outro jeito, a surpresa. Está codificando de outra forma. Aí você faz essa operação, essa operação tem que ser feita. E hoje em dia, como eu estava falando antes, você tem que fazer isso mais ainda, porque, por bem ou por mal. Por bem ou por mal, se daqui a um olhar, ali na frente você vai tropeçar esse negócio. Não tem jeito, não vai ter jeito. Porque existe uma coisa que a arte traz, que é uma alegria, um desconcertamento e uma estranheza interessante, que pode ser pensada exatamente como a quebra de um modelo mental. Você tem um modelo mental, a repetição. Então, não importa mais hoje isso, a gente tem que mudar o nosso olhar, abrir essa perspectiva, que é você não está diante de uma obra de arte como o exercício da capacidade de desenho de uma pessoa. Da técnica ou do belo. E por que a técnica já não importa tanto na arte? Porque a técnica é domínio da tecnologia, ou seja, você pode desenhar muito bem com computador. E aí? Você faz uma pra que você precisa. Então, se a técnica e a tecnologia no mundo é tão elaborada hoje, talvez a arte esteja trazendo o retorno exatamente para esse mínimo que é. Que tipo de gesto artístico me desconcerta? Por que eu preciso me desconcertar? Porque eu já estou tão consertado, a gente já é tão consertado, que a arte é o que provoca um vazio embaixo do teu pé, qualquer que seja, por qualquer razão. Ela te provoca uma ausência de si, não no sentido da loucura, mas de modelo mental, né? E faz você olhar para as coisas com um olhar renovado. Por isso que o ato criador, ele é um ato fundador, né? Quando você pensa no Duchamp, quando ele pegou o Victoria e botou lá, ainda mais naquela época, aquilo é uma bomba atômica, aquilo é um negócio que inverte tudo, de repente, né? E aí você faz... não é mais aquele quadro, aquela coisa, vira um negócio que é uma potência absurda. Por isso que a estranheza, eu acho que uma palavra interessante hoje para a gente falar de arte, o Michel Foucault não fala estranheza, mas ele fala de um vazio da linguagem, no caso do poema, né? Da literatura. O que é a literatura hoje? A literatura não é aquilo que diz uma coisa inédita que você nunca ouviu, ou aquela imagem divina que diz a essência das coisas, não. A literatura é aquilo que tira, que provoca um oco na linguagem e que faz você não ter nenhum sentido. Então, quando alguma coisa te espanta e te provoca uma estranheza a ponto de você não saber mais, aí você volta ao quê? A arte como potência. Porque, na verdade, a arte, ela é do domínio da potência, e não da representação. E não do desenho, e não da performance no sentido da técnica, mas da potência de viver. Mas aí entra uma outra coisa que eu acho também curiosa, e estou falando de uma maneira muito pessoal mesmo, que é a sedução. assim, porque tem esse argumento do vazio do sentido, ele pode produzir inúmeras obras de arte inteiramente inócuas, inteiramente... Você retirar o sentido simplesmente não faz com que a operação aconteça no sentido do espectador querer alguma coisa ali. Alguma coisa sem sentido é só olhar para o lado, né? Agora, fazer com que o espectador fique atachado àquele negócio, querendo alguma coisa, seduzido, convidado, e ao mesmo tempo não consiga completar, aí é um outro nível de operação, né? Que aí é o segredo. Quer dizer, o segredo é você conseguir equilibrar essas duas coisas. A coisa pode ser incompleta se ela convidar. Agora, se ela não convida, o que significa ela ser incompleta? Na verdade, é quase o sentido do não sentido, né? É o não sentido fazendo algum sentido. Esse estranhamento, eu acho que a gente mesmo tem na hora de fazer o trabalho. Você faz o trabalho e... O que é isso? Entendeu? Então tá, o que é isso? Vamos botar na roda para ver o que é isso. E geralmente esses são os melhores trabalhos, né? É, tem uma coisa estranha... Nem você sabe direito, né? Que você nem... Eu vou contar um pedacinho, que é... Escrevi uma frase num momento de muito angústia, de muito incômodo, assim, mas era uma frase que não era poema, que não era nada. Era uma coisa que eu escrevi por um incômodo enorme. E ficou em cima da mesa, porque eu tinha aquele papel grande em cima da mesa, assim, aquele papel de ficar notando besteira. E um dia um amigo meu olhou essa coisa e falou, que poema lindo! Eu falei, como? Aí ele falou, é lindo esse poema! Quando você escreveu esse poema? Eu falei, mas isso não é um poema. Isso é uma irritação, é um momento de... Um cuspe. Um cuspe. E você sabe qual era a frase? É o meu poema mais conhecido. Por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Isso eu escrevi não foi poema, isso foi incômodo, foi... Que saco! Não acontece nada nessa vida! A gente virou poema inteiro! Aí, não, aí depois disso... Aí, tudo é... A cena começou a ficar... Aí começou a chover aí, com uma animação, uma barulheira... Mas não é legal o quê? Que é o seguinte, que aí eu vou falar esse poema no palco, aí de vez em quando alguém chega pra mim e diz, muito prazer, meu nome é Tempo. Isso rendeu cada coisa. Aí você fala, dá o tempo. Dá o tempo! E um dia um senhor chegou pra mim e falou assim, olha, um senhor mesmo, um senhorzinho, todo arrumadinho de terno, depois de um restauro, ele falou, poxa, eu gosto muito, eu sempre li os seus poemas, mas eu não sabia que você tinha se tornado uma autora pornográfica. Achei super fofo dele, mas eu falei, não, isso é uma metáfora. Na verdade, não começou como metáfora. Ele começou como real. Aí, depois disso, eu fui desenvolvendo o texto. E aí entra o lúdico. Falei, já que é legal, aí eu comecei a brincar, e comecei a jogar com aquilo e tal. Mas eu queria comentar mais uma coisa, que a estranheza, que eu chamo de estranheza, cada um pode ter outro nome, mas que é essa sensação agradável de não ser e não saber, olhar e falar o que aquilo ali está querendo dizer. Tem outra coisa que eu vejo também presente nas obras de arte de forma geral, de todas as artes. que é uma aproximação do cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Não é aproximação do cotidiano. Na minha perspectiva, bem própria mesmo, é como se, a partir de um determinado tempo, depois de a gente ter construído obras tão grandes, como em Paris, nos museus, nas cidades, na arquitetura, ter construído tantas coisas, é como se, de uma hora para outra, a gente descobrisse que o simples gesto do dia a dia estivesse transbordando de arte de beleza. E aí, apenas com o foco que o Nietzsche está dando no texto que eu li no início, que ele diz, o olho é a arte, porque o olho foca. Mas ele diz, se você treina teu olho, ou se você dá chance para o teu olho transbordar naquilo ali, aquilo vai realmente se transformar num trabalho. Então, eu não sei, o que vocês acham disso? O que vocês veem cotidiano? Como é que é isso? Por que está tão presente essa aproximação do dia a dia? Eu acho que o cotidiano sempre fez parte da arte, de certa forma. É claro que tem aquela coisa elaborada, da igreja contratando os grandes mestres e tudo. Mas é o goia pintando o cachorro que faz a coisa ficar grande, entendeu? É a coisa mais natural e espontânea. E o cotidiano está incluído aí. É, mas está incluído, mas precisava um cara que pintasse muito bem para chegar nesse cotidiano. Então, como o público poderia, nesse momento, olhar a obra e dizer, mas será que isso não faz parte do grande... O goia, ele dava pinceladas loucas na... Eu fico imaginando uma pintura do goia, é uma ruptura muito grande ali naquela hora. E ele pintar um cachorro ali, onde estava todo mundo pintando cenas do Velho e do Novo Testamento, ou a corte, entendeu? Aí vai ele e gasta lá, ou então ele faz os monstros, ou aquelas caricaturas, ou a fase negra dele, entendeu? É o cotidiano. Bom, no caso ali, o cotidiano que eu quero falar é o cachorrinho pintado. E o seu é o buraco da rua? Que está ali, para todo mundo ver e para todo mundo fazer, né? Que não é nem feito por mim, é feito pelo cara ali, que mora ali em frente àquele buraco. É feito pelo teu foco, talvez, da tua câmera, da tua máquina fotográfica. Eu não acho que não. Acho que o fato é mais importante do que o ângulo fotográfico. Mas aí entra também uma coisa que o Marcio estava falando que é bacana, que é esse discurso que ele fez sobre o olhar dele, né? Quer dizer, o seu olho é um instrumento, e você elaborar isso, porque não é uma coisa fácil de elaborar, né? O Tchekhov falava, ele escrevia muitos contos por encomenda, tinha que ganhar dinheiro e tal. E ele falava, cara, me dá o cinzeiro, ou eu escrevo um conto, o cinzeiro, e vai embora. Só que o cara conseguia fazer isso. Não adianta você sair e falar que o cotidiano, porque ele não necessariamente vira arte se você não souber como fazer. É uma loucura isso. Eu acho que qualquer artista vai precisar de exercício. Ser artista é fazer um trabalho, e fazer um trabalho requer. Disponibilidade para aquilo. Disponibilidade. Exatamente. Agora, é bem verdade, eu não sei, eu achei que o exemplo do Goia puxa isso lá para trás, mas esses últimos, sei lá, 20 anos, é uma coisa que a produção geral está se aproximando disso. A coisa do documental, do anônimo, até do reality show, né? Você vai trazendo, supostamente, vai trazendo cada vez mais para essa coisa mais dissipada, onde tudo está o tempo todo ao mesmo tempo. Isso tem a ver com o movimento maior, histórico, assim, o que está acontecendo. Para mim, na parte do teatro, eu vejo muito a Pena Bausch, lá no começo dela, os bailarinos falando deles próprios, falando de experiências pessoais, e tal, que é onde começa um pouco, de maneira significativa, esse negócio. mas você disse no começo que... Não, nos últimos anos, até em relação... Entre eu e você, que nos conhecemos há muito tempo, cada vez mais a gente está mais próximo. Imagina antigamente. Antigamente que eu falo, há alguns 15 anos, deve ser mais ou menos isso que eu te conheço, ou 12 anos. A visão do que era teatro, o que era artes plásticos, a gente agora já tem... E pouco tempo, né? 15 anos. É pouco tempo. É porque... Lembrei daquela peça infantil que eu fiz, que ele fazia um figurino, eu fazia um gato, ele fazia um figurino. Ah, então já tem mais de 15 anos. Caramba, essa eu tinha esquecido. Isso faz muito tempo, mas a gente poderia apagar essa parte da edição, né? Mas eu queria lembrar, já que você falou, e você falou bem, retomar um ponto, que é o seguinte, não é porque o cotidiano é cheio de vida, e arte, e transbordamento, que ele em si, seja um produto artístico. Eu achei legal você chamar isso, quero dizer, tem um desdobramento do olhar, uma dobra que vai acontecendo, quero dizer, quanto mais você aprende a ver, mais você vê e vê e vê, porque as coisas não são chapadas, você olhou e viu, você viu e viu de novo, numa outra perspectiva, e viu num outro ângulo, e viu de um outro modo, e isso vai dando volume a um cotidiano, que na verdade você vai construindo a partir dessas perspectivas. O que eu acho interessante, não é dizer que qualquer um faz arte, porque a arte está no cotidiano, mas é dizer que, o fato da arte estar no cotidiano, não quer dizer que a arte está morrendo, ou que ela está diminuindo, ou que ela está perdendo valor. Eu acho que ela está mudando de foco, ela está se aproximando, perdendo uma certa barreira que existia. A solenidade. A solenidade, a solenidade, que eu acho que é muito bom que ela perca, realmente. E muita gente reclama, porque as pessoas às vezes querem essa solenidade. É, porque alguns querem entender de arte, e querem deixar que os outros não entendam. Ah, tem isso que acontece também. É uma coisa exclusiva, que eu acho que não deve acontecer. Tem uma questão, acho que é essencial, que é uma questão de centralidade, entendeu? Você pegando da Idade Média para cá, existe uma centralidade radical, metafísica da igreja, do poder estabelecido e tal, que hoje está inteiramente rarefeito. Então, por exemplo, essa poética do irrisório, do insignificante e tal, jamais poderia existir na Idade Média. Eu lembrei agora do trabalho da Fernanda Gomes lá, que é incrível. É um carpete assim, um carpete, que é como se ela passasse um pente, pegasse os pelinhos do carpete e fizesse um homenzinho do mesmo material do carpete. tira só uma foto daquilo. Aí tem aquela pessoinha feita daquelas partículas de nada, é o auge do nada. E é lindo, é uma poesia absurda, entendeu? Porque você pode ver no irrisório, hoje em dia existe uma cultura do irrisório, você começa a olhar para qualquer coisinha e funcionar. Antigamente não, era aquela coisa, é a corte, aquilo que está lá, o exemplo é Deus, é não sei o quê, é o rei, e o resto é gentalha, é resto. E aí tem essa relação de poder que você está falando, porque tem uma relação de poder aí, porque se é tão grandioso, meia dúzia tem acesso. E quem tem acesso não vai abrir para todo mundo. Na filosofia, no pensamento acadêmico também. Então hoje as pessoas falam, ah, filosofia virou qualquer coisa, porque ela está para todo mundo e ela se distribui para todos. Quando ela existia, como o auge do pensamento elaborado, ela faz parte de um gueto, e isso é uma relação de poder, é melhor manter as coisas em gueto. As pessoas precisam disso, é que nem os regimes autoritários, as pessoas precisam, no negócio de alguém... Tanto que hoje é até difícil vender o produto artístico, porque como é que você vai vender uma coisa perecível, né? Se você compra e ela dura uma semana, então a obra, como estrutura, perde esse valor. Eu acho que agora ela mostrou para mim que está na hora da gente diminuir a nossa conversa interna e abrir para o público, que vai ser um enorme prazer. Bom, depois dessas provocações e também esses curtos e frutos entre a vida real, a criatividade, e entre os três personagens, a Viviane, Henrique e Marcos, então, passamos às perguntas da plateia. Por favor, levante a mão, se serão atendidos na ordem, sejam breves, de maneira tal, que a gente possa atender o máximo de pessoas possíveis. Obrigado. O que vocês apresentaram, eu achei que foi muito legal. a arte realmente não tem fronteira e hoje está muito difícil estabelecer o que é a arte, o que não é. Eu acho que para o público comum, ele fica um pouco vendido nessas coisas. Aqui em Campinas, nós tivemos um tempo em que nós tínhamos 22 galerias de arte. Talvez hoje tenhamos duas. O teatro, hoje, a oferta é muito baseada no stand-up. E a gente vê também que as produções, mesmo nos grandes centros, nas grandes metrópoles, elas se limitam ou aos musicais, aos grandes musicais, ou aqueles... O teatro clássico desapareceu. Essa é uma constatação. Então, quem viu o balcão, quem viu o cemitério de automóveis, quem viu coisas assim, viu. Quem viu o Zé Celso, as coisas que ele fez, viu. Da mesma forma como na arte também acontece isso. A pergunta que eu quero fazer para vocês, para todos vocês, é se... Nós estamos em uma época que se fala muito em performance, em intervenção, e o público ainda fica com um ponto de interrogação na cabeça para onde é que ele vai, o que significa isso. Será que precisa de uma teorização, uma explicação daquilo que está sendo feito? Da mesma forma como vocês fizeram aqui, onde houve uma explicação. Então, a pergunta é para onde é que a gente está indo? e também, para quem é jovem artista, eu gostaria que vocês falassem, vocês são pessoas especiais, seja como teatrólogo, como poetisa, ou como artista plástico, ou qualquer pessoa pode exercer essa... vamos dizer assim, esse comportamento. Ou seja, de romper com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, e quem sabe se experimentar em alguma atividade artística. Talvez aí tenha um pouco de muita coisa, mas é só para começar. Eu vou começar com o fim da sua pergunta e depois passo a bola. Eu vou falar desse final, que é ser especial, não ser especial, e como o gesto artístico estaria presente no dia a dia. considerando essa perspectiva que eu trago que é a do Nietzsche, a arte, para o Nietzsche, ela faz parte do processo orgânico, não apenas do gesto humano consciente de criação. Quero dizer, tem uma frase legal que ele diz, a vida é um fenômeno estético, porque a vida é cheia de formas de vida e morte, de construção e destruição. Um dia de vida é um dia de transformações estéticas constantes. Se tem uma coisa que a gente pode falar da vida, é que ela é um fenômeno estético. Então, o ser humano, ele participa desse processo estético. Então, todo ser humano, naturalmente, é um criador, como eu disse antes, porque ele enxerga e ele foca. O que é diferente aí é a disponibilidade que cada um tem para isso. O quanto cada um é tomado por esse processo e dedica um tempo de sua vida a esse processo. Por quê? Porque esse processo criativo, que é próprio da vida, ele vai tomando você. E depois você fica meio sem opção. você não pode mais viver sem aquilo. É muito interessante viver artisticamente. É muito criativo. Ao mesmo tempo, muito difícil. Então, algumas pessoas se dedicam a isso. Porque, desde muito pequena, para alguns, muito talentosos. tem pessoas que, muito cedo, vocês sabem disso, têm uma potência que a toma e que ela, desde muito cedo, se dedica a isso. Outras pessoas descobrem isso muito mais tarde. E são grandes artistas. Grandes. Começaram com 60 anos, 70 anos, e se tornaram... produziram grandes obras. Então, não existe muito modelo para esse processo. Eu penso que a transformação da arte contemporânea, que é do mundo contemporâneo, não é específico da arte, é uma transformação que faz retornar para o ser humano a sua potência criativa. Ou seja, não terceirizar a arte e a criatividade para os artistas. Isso não quer dizer que não exista um ser humano... Eu produzo como ser humano. Isso não quer dizer que eu não vá assistir numa peça alguém que faz isso 200 milhões de vezes melhor do que eu, porque se dedica a isso. Então, não ter fronteira não elimina o papel do grande artista, da pessoa que tem um talento especial. Mas abre a arte para a vida. E, para finalizar mesmo, a frase seria só será possível a continuação da vida no planeta, eu acredito, se os seres humanos retomarem sua capacidade criativa. Ou não vai ter mais nenhum sentido. Acho que essa é a questão que a gente vive hoje. Complementando, você falando do cotidiano, de olhar para o cotidiano e quem vive o cotidiano dessa forma, isso não quer dizer que são artistas. Mas, todo mundo pode vir a ser artista. É isso que eu... Só complementando o que você está falando. Eu não acho... Você pode até se especializar, ao invés de se tornar uma pessoa especial, você pode estar se especializando. Ah, isso é boa. Então, eu acho que tem que ter duas características. duas propriedades aí, que é disponibilidade e coragem. Boa essa palavra. Desculpa, eu interviri dessa maneira na sua fala. Mas essa palavra é fundamental. Coragem. Porque andar sobre a corda bamba ou abismo. Desculpa, o que vai? Eu me empolguei aqui com a coragem. Eu acho que vocês fizeram tudo. Mas ele falou também do teatro, que no início que eu pulei... Só para completar, eu estava lendo um texto outro dia de um cara, do Agamben, sabe o Agamben? dos gênios, a ideia de... Não vou saber explicar agora exatamente, mas a ideia de que a gente se vê de uma certa maneira, o lugar onde a gente acha que a gente está, até onde a gente consegue ver que a gente está, e que tem alguma coisa muito maior que é a gente ainda, mas que a gente nem sabe que existe, e que tem alguma coisa da inspiração que vem desse lugar. de um lugar, entendeu? Então ele fala, e eu não estou nem me incluindo nesse quesito, mas ele fala de uma espécie de criatura que tem a coragem suficiente de se deixar disparar por essa outra parte, por essa torrente, que é uma coisa além do conhecimento, entendeu? Eu não me incluo porque quando eu li eu imaginei sempre esse lugar realmente mais radical, assim e tal. Mas tem isso, até que ponto a gente consegue lidar com o desconhecido, ligar com parâmetros, lidar com parâmetros que a gente não domina, e ainda assim acreditar que tem alguma coisa ali e tal. E eu acho que essa capacidade de renovação, que é uma capacidade de trânsito, de mudança de ponto de vista, de olhar o ponto de vista do outro, de pensar que as coisas podem ser diferentes e tal, é uma capacidade que independe da pessoa desenvolver uma atividade artística ou não. Eu acho que desenvolvendo atividade artística isso vai ajudar a pessoa, mas independe. E eu vejo isso por muitas pessoas que, sei lá, vou fazer debate depois de espetáculos e tal, o envolvimento que às vezes as pessoas têm com aquilo denota que ela tem interesse naquele lugar ali. Se você tem interesse em arte, de quando você está decidindo isso? Então, especial. Você deve ter ouvido o novo pelo novo. É, você deve ter ouvido o novo pelo novo. E muitas vezes a arte é dirigida. A arte dirigida seja politicamente, mas muitas vezes até mesmo para ganhar prêmios em Bienal. Eu gostaria de saber se existe isso no meio artístico onde vocês habitam, onde vocês convivem. Se existe, por exemplo, uma intenção do novo pelo novo em busca de uma glória, de um Guinness Book ou sei lá o quê. Acho que a glória é uma coisa que todo mundo busca. Desde a idade da Grécia, arcaica, a glória do herói, a glória da vida, se diferenciar, ser maior do que você é. Isso é uma coisa que eu acho que é possível. Outra coisa é o mercado, que é você realmente precisar vender o seu trabalho. e não existe muito meio tema, não, porque ou você vende e está no mercado ou você está fora, porque quando você está fora é um jogo difícil, não dá para você ficar meio. É muito complicado a história do mercado. Então, acho que existe, sim, uma necessidade de estar no mercado, sobreviver do seu trabalho dignamente. É um trabalho como qualquer outro também. Se ele exige disponibilidade, você tem filhos, tem família, você precisa viver daquilo. Mas eu não concordo com o novo, porque acho que hoje raramente algum artista contemporâneo busca o novo. O novo é uma palavra que é muito velha. Entende? Buscar o novo é uma coisa muito já sem graça. Não se busca mais o novo, se busca o intenso. O que provoca, não provoca, mas o que é intenso, o que comunica ou o que transborda. Então, eu não acho que seja uma busca do novo. Mas existe, sim, um grupo de trabalho que está voltado especificamente para o mercado. No teatro, nas artes plásticas, na literatura, tem pessoas que trabalham especificamente para vender o seu trabalho e que não tem nisso um valor artístico, uma busca muito grande. A gente chama de entretenimento. Eu chamo de entretenimento, a diferença da arte para o entretenimento. Ele busca divertir, ele busca vender, mas ele não tem uma questão artística por trás. Eu achei a pergunta muito boa, porque ela não é cínica. Tudo isso que você perguntou e que ela respondeu, está ali. Está tudo ali. Eu acho até, até discordo um pouco da vida do Vianne, porque eu acho que, como hoje em dia a gente está vendo toda essa simultaneidade, a gente consegue ver muita coisa ao mesmo tempo, às vezes, para o artista, ele tem as referências todas, a comunidade artística também tem as referências, uma grande parte dessas referências é a mesma. Então, o novo, às vezes, passa a ser uma questão, sim. Mas é uma questão egóica, é uma questão que você lida com ela como a gente lida na vida. Eu tenho o meu ego, vou lidar com ele, tem uma hora que eu vou perceber esse ego está atrapalhando, vamos tirar ele de lado, vamos tentar ser maduro e tal. Somos todos falíveis e todos intensos e débitmentais, entendeu? A gente tenta fazer o que a gente pode. Agora, tem isso sim, tem. Agora, não dá para caracterizar. Esse artista é o cara que só quer saber o novo pelo novo. Às vezes, você está procurando o negócio, você está tentando entender qual é o seu tesão, né? Aí você fez um trabalho, sei lá, de alguém, do Marcos, fala que legal, mas eu não fiz, então eu não posso fazer um trabalho igual. Então, eu quero fazer alguma coisa, legal, aquela referência é uma referência forte, mas eu não quero botar uma máscara e fazer um vídeo para as pessoas falarem, ah, mas isso eu já sei. Então, você tem um esforço também, fala, bom, vou me obrigar, né? E olha que eu sempre defendo a imitação como procedimento, no sentido antropofágico, quer dizer, você é o que você gosta, você come o que você gosta, você se apaixona por quem você gosta. Então, você admira o artista tal, você quer ser que nem ele até certo ponto. Mas no processo de tentar ser que nem ele, você vai descobrir um caminho seu. Enquanto você faz um trabalho que é literalmente uma imitação daquilo, todo mundo vai olhar e vai falar, bom, está faltando ainda uma estradinha para ele encontrar o caminho. E eu, na minha parte, imitação, eu me respeito profundamente, porque quem sou eu para ser tão bom a ponto de já estar pronto. Entendeu? Então, vou fazendo o que dá com esses problemas, com esses defeitos. Vou fazendo, não tem resposta, eu acho. É isso aí. E você? Eu acho que essa coisa do truque, que você está falando, do truque do novo, é mercadológica, puramente. e isso pode permanecer por algum tempo, mas ele não permanece. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. É verdade. E a gente só pode falar isso agora que a gente tem uma certa idade. Tem uma pergunta aí? Não, porque você tem a ideia genial na hora certa, é isso, se ela for truquenta, você não vai desenvolver, você não vai... Ah, é aqui, lá. É a internet, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Viviane. Boa noite, Henrique. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Nós transmitimos todas as semanas os eventos da CPFL Cultura que acontecem aqui em Campinas e em São Paulo também. Gostaria de convidar todos para olhar a nossa programação no www.cpflcultura.com.br que, assim como hoje, tem valido bastante a pena. Primeiramente, parabéns, porque o papo de vocês está realmente muitíssimo interessante. Acho que pensar e repensar os papéis da arte no mundo de hoje é fundamental e dispensável. Inclusive, nas nossas transmissões tem um chat, um bate-papo, e as pessoas participam, debatem entre si enviam perguntas e o Giba Algarra, que está lá em Piracicaba, está perguntando o seguinte, o excesso de informação e a banalização dos discursos de hoje não deixou os artistas um pouco perdidos em crise com a própria arte? O que é a arte no mundo globalizado? Quem começa? Opa! Opa! Eu vou falar, eu vou falar por mim. Eu, recentemente, eu fiz uma coisa, eu tirei uma peça no Rio que vai ser apresentada aqui, inclusive, no começo de outubro, chamada Inonite. E eu, naquele momento, eu me dei uma certa curiosidade dos mecanismos de rede, dessas redes sociais e tal, para entender como isso pode ser legal. Eu tinha uma certa preguiça disso, achava isso meio chato, não tinha vontade de me relacionar com isso, mas fiquei pensando que podia ser uma boa maneira de eu começar a criar canais com as pessoas que, porventura, tivessem a ver comigo, com o meu trabalho, pudesse conectar, pudesse falar dos meus trabalhos ou pudesse receber e tal. E aí entrei no Facebook lá e tal, comecei a praticar, fiz um blog para a peça, nunca tinha feito nada disso, nem costumava visitar blogs nem nada, fiz um blog para a peça que funcionou muito bem, botamos vídeos de ensaio, uma espécie de compartilhamento, foi muito legal para a gente e para as pessoas que frequentaram. E aí chegou uma hora que o Facebook me deixou meio... Gente, mas é muita bobagem, é legal, não estou dizendo que isso não seja bom, não. É legal, é legal, mas tem uma hora que você fica perdendo tempo lendo, a pessoa escreve, ah, botei o frango no forno. E o que eu quero saber do frango no forno? É muito difícil selecionar, entendeu? E aí eu comecei a perceber que, de alguma forma, eu tenho que entender qual o espaço que cada coisa ocupa. Eu posso continuar com o Facebook, eu posso continuar me comunicando com as pessoas, posso ocultar umas pessoas e tal, mas eu sei que tem uma certa coisa que tem a ver com as conversas com os meus parceiros, com os livros que eu leio, com as minhas escolhas de aprendizado, seja em vídeo, cinema, em televisão, em teatro, o que quer que seja, que eu tenho que dar valor, porque senão eu vou ficar ali me consumindo numa espécie de comunicação constante sobre nada, sobre nada, ficar realmente uma máquina. E aí é uma escolha pessoal. eu não sei se isso está acontecendo com as pessoas ou não, mas é uma coisa muito atual. E aí é uma questão de organizar o tempo e priorizar. Se você está precisando se divertir nesse negócio, divirta-se. Daqui a pouco você volta e para para concentrar em alguma coisa que é uma obra, uma ideia, um foco e tal. Agora, o difícil é você achar que essa simultaneidade é o assunto. isso é um meio, é um modo, é um canal, é um veículo, mas ser o assunto eu não acho que seja, não. E eu vejo que o que a gente sempre diz de banalização do discurso, realmente, ele tem toda razão, existe uma banalização, mas uma banalização também que é produto de uma desconstrução de estruturas rígidas e arcaicas que deviam se desconstruir. Então, a desconstrução é muito interessante, por isso ela cria esse monte de coisas que você vai onde você quer. Então, hoje, não existe um lugar para você frequentar o Facebook, por exemplo, você pode frequentar, como você disse, por várias razões. Antigamente, você tinha um lugar para frequentar, seria a academia, para discutir coisas sérias e tal. Hoje, não é mais isso. Então, não vejo isso como um problema e acho que os artistas estarem perdidos provavelmente estão, mas não são só os artistas que estão perdidos, o mundo está perdido e felizmente está perdido porque quando ele estava achado, quando ele estava encontrado, quando ele tinha rumo, não era um grande rumo. Então, nós não podemos valorizar o rumo que se perdeu porque não era um grande rumo. Então, perder o rumo tem sido interessante. Concordo plenamente com você. Dentro desse esvacelamento que a gente vive, existe um foco que você tem que dar agora. Ele não vem para determinado. Então, acho que essa perdição pode ser bem interessante. Eu queria responder essa pergunta com outra pergunta. O que se prefere? Uma TV aberta com cinco canais, onde aquela informação está chegando e você está entrando dentro da sua casa ou a possibilidade de você ter a quantidade de informação que a gente tem atualmente, de coisas interessantíssimas, tanto na internet quanto na televisão a cabo ou o que você pode. A quantidade de informação atualmente, eu me sinto perdendo menos tempo porque eu vou direto no assunto que me interessa. e ele está ali fácil para mim. Do que aquela informação que eu ficava lá olhando aquela televisão. A Globo já não é monopólio. Eu gosto de substituir banalização por esvacelamento, por caos. O caos é muito mais legal. A gente vive um caos. E o caos é bem criativo. A banalização é um modo moral de julgar o processo que a gente está vivendo. Também tem banalização nesse processo, mas não é só isso. A banalização do processo é que nem dizer que agora todo mundo viaja avião. Então, aquela simédia agora... Agora que vem aquela gentalha lá. Vem a gentalha. Os pobres também. Entendeu? É isso. Os dois lados da moeda. Agora tem que entender como é que você escolhe. Mais para todo mundo. Melhor. Aí você escolhe. Porque senão é só para um grupinho. E é tudo que esse país não precisa é essa exclusão. Sim, inclusão. É uma educação para todo mundo. Agora eu concordo que a questão aí, falando de novo subjetivamente, a questão do ritmo, de uma certa... Por ser novidade, uma certa ambição de que podemos tudo, porque tudo está na nossa mão, é de uma vertigem. Alucinante. Claro que é uma questão de tempo. A gente se acostumar com isso e saber escolher melhor. Isso é evidente. Mas é muito louco. Você... Nossa, aí tem aquele vídeo tal, aquele YouTube tal, aquele negócio tal. Tem uma hora que você não consegue nem raciocinar, nem processar mais nada. Porque você fica procurando a próxima coisa. Entendeu? E aí realmente tem que dar um... Fazer um... É. É, aí parar. Bom, esquece isso, esquece aquilo, esquece... Você tem que saber. Outro dia eu li alguma coisa que era... Para ter mais conhecimento, olha que curioso isso. Tem sabedoria, sei lá de onde veio. Deixa eu lá tudo certo. Mais conhecimento, aprenda ou adquira uma informação nova a cada dia. Para ter mais sabedoria, elimine uma informação nova a cada dia. Entendeu? E agora é isso. Se você quiser só acumular, você está com o prato cheio. Mas aí onde é que você vai enfiar esse negócio? Entendeu? Onde é que você vai enfiar? Porque aí você vai botando no computador, como se você possuísse aquilo. É que nem essa história de... Você vai no museu e você não está preocupado em ter uma relação com a obra. Você está preocupado em fotografar ou em gravar para ter. Aí você quer ter. Você não quer se relacionar, você quer ter. Aí você tem antes de se relacionar. Você nunca vai rever aquele material. Nunca. E aí você não se faz... Você gasta o seu tempo aumentando o seu negócio, o seu acervo. Aí o seu HD história você compra outro. E não se relaciona, entendeu? Aí que é isso. o que vai valer mais? Você se relacionar. Porque senão qualquer pessoa pode acumular. Agora, ter um espírito crítico, avaliar, escolher, escolher o seu caminho, sua estética e tal, não é qualquer um. Aí você tem que saber o que você quer. Mas a gente não pode criticar o acesso, não. O acesso é muito legal, muito bom, que existe. Passamos agora para a última pergunta da noite. Oi. assim, só invertendo talvez um pouco para o outro polo, mas a tecnologia banalizou a criação. Vocês acham, por exemplo, aquela velha discussão da questão do vídeo mesmo, né? As ferramentas todas se baratearam muito, aumentou-se muito o acesso à produção de vídeo, tem até aquela discussão película, ou video art, vídeo digital. O que vocês acham? não. Eu também acho que não. O blog, por exemplo, as pessoas escrevem muito em blog, e aí tem uma discussão que é, o que é literatura da internet? Existe uma literatura da internet? As pessoas estão escrevendo muito em blog. O que é isso? Está surgindo um novo modelo de escrita e tal? O que significa isso, essa nova ferramenta? E aí uma discussão interessante é o seguinte, é que tem uma coisa própria da internet que são os textos curtos e sintéticos e rápidos, e algumas pessoas que gostam mais do tradicional dizem, mas essa ferramenta fez com que a linguagem se banalizasse porque ela é rápida, ninguém tem paciência de ler texto longo. No entanto, quem hoje lê o texto curto na internet possivelmente não leria texto nenhum há um tempo atrás. Hoje existe uma explosão dos livros de bolso. O que é um livro de bolso? É um livro curto, mas antigamente não tinha explosão de livro nenhum. Quando é que tinha explosão de livro no Brasil? Explosão? Que as pessoas estão comprando? Não tem. Então, a tecnologia, no caso da literatura, das palavras, ela realmente permite um espaço onde todo mundo escreve. Todo mundo pode ser autor. Isso é muito bacana porque você exercita essa linguagem ao mesmo tempo que você é um leitor. Então, eu acho que o texto continua no foco que você estava dizendo. você pode ler e escrever e a tecnologia te permitir acessos e a linguagem quebrada, mas quem tem coragem e disponibilidade de lidar com o texto e com a literatura vai passar pelo mesmo problema ou pela mesma dificuldade criativa e pelo mesmo gosto que uma pessoa 100 anos atrás quando sentava sozinha para escrever o seu texto e nem tinha televisão para assistir. Acho que a questão em si não muda. O acesso abre outras possibilidades, mas a relação com a arte permanece. como eu percebo. É muito recente nesse negócio. Isso aqui é difícil. É muito recente, uma mudança muito vertiginosa e muito rápida. Então, não adianta a gente agora querer avaliar e julgar como se fosse uma coisa nociva. Essa que é a dificuldade maior. Porque agora você, em termos de foco de conteúdo, você tem muito mais possibilidade de procurar coisas que te interessem do que seguir uma estética majoritária. Por exemplo, da Rede Globo. só tem a Rede Globo. Aí você é a favor daquilo e você é contra aquilo. Agora você tem 40 milhões de opções, você tem muito mais liberdade para poder escolher. E aí é um ônus que você tem que encarar. Você tem que escolher, não adianta reclamar do outro. Não é o problema do outro. O problema é seu agora. Agora escolha melhor o seu canal, o seu site. E no teatro a tecnologia também não tem atenção de interferência. Porque tem pessoas que usam isso, mas tem gente que exatamente nessa época tão tecnológica opta por usar nada. Não tem essa regra, tipo o teatro hoje todo usa. Tem isso. O teatro tem uma possibilidade que é exatamente o oposto mesmo. O teatro tem essa possibilidade que é... Aqui a gente está com uma conexão e tal, mas estamos aqui. Basicamente estamos aqui. Ninguém aqui está preocupado com quem está em casa ou que vai ver daqui a não sei quanto tempo na televisão. Vai achar. É um encontro com pessoas num espaço físico e tal. Isso é uma coisa que vai ser cada vez mais rara e tal e mais valorizada de certo ponto. Porque eu estou gastando meu tempo, estou escolhendo estar aqui. Eu vim até aqui. Eu moro no Rio. É uma outra relação. E o fato de dar uma liberdade maior ainda porque não tem uma questão midiática. Então eu vou realmente falar no teatro o que me interessa. Eu não vou falar o que a estatística de século, o número maior de pessoas vai assistir e tal. É um outro lugar. O teatro tem uma ótima possibilidade de ser um lugar de uma discussão real também. E complementando de novo, eu quero falar da inclusão. Novamente, você pode escrever alguém pode estar em casa escrevendo agora, fazendo um blog e ter seus leitores sem precisar publicar um livro. Eu acho divino isso. Isso é inclusão. Só é favorável. Só é favorável. Eu realmente não vejo, como você disse, é muito recente. É difícil falar de uma coisa recente. Eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema. Acho que existe um certo vício quando você ganha um brinquedo novo que só quer brincar daquilo. Então, de repente, a humanidade está brincando agora só disso. Ela só quer brincar de ficar ali teclando. Daqui a pouco, quando isso for real, quando toda uma geração viver disso naturalmente, nasceu com essas tecnologias, eu acho que isso vai se tornar uma ferramenta e não esse vício, essa compulsão. técnica e tecnologia sempre foram ferramentas. É sempre. Desde a pedra lascada. Mas eu acho bom, ao mesmo tempo, manter o espírito crítico em relação a você ter acesso a muita informação. Não quer dizer acesso a mais conhecimento. Exatamente. Eu acho interessante manter o espírito crítico. Eu gostei muito de ser porque você lê muita coisa e tal, mas muita coisa, muita gente escreveu besteira, que você tem acesso, mas é legal você saber que você vai ter que ser mais capaz de discernir o que te serve, o que é bacana, o que não é. porque se você pegar pessoas que não têm o menor conhecimento de um certo assunto e deem opinião sobre aquele assunto, vai ser difícil ter uma opinião que realmente sirva. A pessoa tem que ter muito talento para, sem ter informação sobre o assunto, dar uma opinião que realmente sirva para alguma coisa. E tem os especialistas, você vai ter uma liberdade maior de escolha, mas o espírito crítico é mais necessário ainda, porque o que tem de bobagem não há, não há, não há. É porque a informação é aquilo que está como dados, como número de, literalmente, não sei como se diz isso em linguagem, bytes, sei lá o que significa, mas é um número de dados ali, impresso ali, que é informação, a informação é apenas isso. O processar a informação, o digerir essa informação, o processá-la, engolí-la, isso já é outro processo, isso já é outra coisa, que exige coragem, disponibilidade. Então a disponibilidade e a coragem não são necessárias só para a arte, mas para viver, para estar diante dessa quantidade de informação que chega. As TVs da Cabo são um exemplo, você pensa, uma hora que eu estava lá tentando ver se eu pago aquele pacote da TV a Cabo ou se eu não pago e tal, aí quando eu vejo eu falo, gente, só tem bobagem também, só tem bobagem, se você realmente parar para olhar do seu gosto pessoal, não estou falando que seja uma avaliação absoluta, mas é muita bobagem, é muita bobagem. Temos mais perguntas ou encerramos? Tem uma marca, tem alguma colocação? Eu recebi um comunicado, eu recebi um comunicado ali virtual, pedindo para eu fazer um poema para a gente terminar. Eu não sei exatamente o que, então vou ter que descobrir agora. Mas vamos primeiro terminar e aí eu, enquanto eu faço o poema, vocês fazem uma dancinha. Faz o trabalho aqui assim. Ah, já sei o que eu vou falar, descobre uma coisa que pode ter a ver com isso aqui. Eu não caí também de paraquedas, coitado do poema, né? Mas enquanto eu falo, então vocês fazem dancinha. Não, então a gente podia fazer o seguinte primeiro, vamos fazer... Coleografia. Não, eu ia fazer primeiro. Complexo. Minimalista. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra nela própria não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra ninguém diz mais nada mesmo usando as mesmas palavras. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas. Outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras. poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca tem quem usa dos outros. A maioria nem sabe o que veste. Alguns sabem mas fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo o que usa. E você? Com quais palavras você se despe? Muito obrigada.